Vamos lá, meus amores Agora nós vamos corrigir A tia já deu um tempinho Pra vocês tentarem responder A tia vai apagar aqui o cabeçalho Pra dar espaço pra digitar, tá? Deixa a tia mudar de cor Primeiro O que é matéria? Quem conseguiu responder? Levanta a mãozinha Natália O que você botou? Matéria-prima é tudo Que tem massa e peso É, agora não é pra colocar Matéria-prima Tem que apagar o nome prima Matéria-prima é outra coisa É só matéria, tá? Tia, eu coloquei também Como? Eu coloquei tudo Que na Terra possui massa E ocupa lugar no espaço Ok, agora tem que ter Cuidado que não é prima, tá? É só matéria Matéria-prima já é outra coisa Vamos lá Matéria, né? É tudo Que possui Massa E ocupa espaço Então, tudo aquilo que possui Uma massa Massa Tia que dizer peso, tá? Tudo aquilo que possui massa E ocupa lugar No espaço, tá? Ocupa espaço Se a gente coloca ele Tomou um pedacinho Do espaço que a gente queria, né? Que tem ali Na nossa casa e tudo mais Então, tudo aquilo que tem massa E ocupa um espaço, né? No nosso universo É chamado de matéria Professora, é verdade Que os números são infinitos? Isso, é verdade Não tem o final Os números Ô, professora Às vezes parece que o mar é infinito Mas não é Porque deve ter algo Tipo a praia O mar acaba lá na praia Então não é infinito Ô, professora Oi? Porque quando eu era menorzinho A minha mãe me diz Eita, gente No tempo de chuva A internet fica travando Professora, eu pesquisei no Google O maior número de todos E apareceu 25 É não, meu amor Existe muito maior do que isso, tá? Mas foi a resposta do Google Por isso que a gente não deve Confiar muito na internet, tá? Vamos lá Aqui, teve uma vez Que eu pesquisei assim O que é Não sei o que Não sei o que Porque eu me esqueci O cara que eu falei Aí apareceu Outra coisa Meu Deus Aí eu disse Cara É pra você me ajudar Não Pra me atrapalhar Então, gente Eu fui pesquisar um joguinho Que não era de piro Aí apareceu Muito de jogo Então, gente Nós temos que ter muito cuidado Quando for Pesquisar algo Na internet Porque nós temos que ver Se aquele site Que nos respondeu É um site confiável Tá? É muito importante A minha gente não perder O contato de pesquisar Tá nos livros, tá? Tem nos livros Vamos lá, gente É... Eu... Fica, Nicolas Vamos lá, meus amores Vamos corrigir o segundo Dê exemplos Para o que se pede Letra A Matéria no estado sólido Ele quer um exemplo Tá? De uma matéria Que esteja no estado sólido Por exemplo A Tia vai colocar aqui Pedra Né? Pedra É uma matéria Que está no estado Sólido Aí ele quer outro exemplo Aqui Matéria no estado líquido Uma matéria no estado líquido Pode ser a água O suco O leite Tá? Pode ser tudo isso Deixa a Tia colocar em outra cor A Tia vai colocar suco E por último Tá? Deixa a Tia colocar aqui Por último Ele pede Matéria no estado gasoso Tá? Gasoso é aquilo que está No estado de gás Pode ser o vapor Pode ser as nuvens Tá? A Tia vai colocar a nuvem Deixa eu aumentar um pouquinho Para quem não conseguiu copiar Enxergar melhor Quem terminou e corrigiu Fecha o caderno E pega o livro de novo Na página 92 Tia O livro está do meu lado E ele está aberto Pronto Então deixe na página 92 Que a gente vai dar uma lida No conteúdo Vamos lá, gente Vamos fazer uma leitura Na página 92 Do livro de ciências Matéria E energia Lembrando que hoje A Tia só explicou O que é matéria E energia Nós vamos aprender Na próxima aula Se observarmos Tudo o que existe Ao nosso redor Iremos perceber Que o universo Basicamente É constituído De matéria E energia Natália Pode ler Tá certo Voltei aqui Página 92 Na escola Por exemplo Precisamos usar Mesas Cadeiras Energia Energia Elétrica E Página 92 Isaac 92 David Chamamos de matéria Tudo o que é na terra Possui massa E ocupa lugar no espaço Como a Tia explicou Deixa eu terminar Matéria É tudo aquilo Que possui massa E ocupa lugar no espaço Tá? Não esquece É... Eu consegui saber Onde está Eu posso ler Antes que Aconteça Já vou ler A matéria é sempre Construída Constituídas De pequenas partículas Design... 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 É assim? Designadas 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 Átomos E está... E Estes podem ser Unir Em várias maneiras Formando as moléculas Então, meus amores A matéria Ela é formada Por partículas Pequenininhas Chamadas de átomos Como a Tia disse E esses átomos Eles se unem E formam As matérias Tá? Nicolas Continua pra Tia Sabe onde está? Isaac Sabe onde está? Ou seja A matéria Qualquer substância Sólida Líquida Ou gasosa Então, meus amores A matéria Como nós aprendemos Elas podem ser Sólidas Líquidas Ou gasosas Tá? Como mostrou aqui Aqui tem o exemplo De uma pedra No estado sólido Exemplo do rio Das águas No estado líquido E das nuvens No estado gasoso David Lê pra Tia Ali embaixo Toda matéria Pode ser Transformada De um estado Para outro Natália Continua pra Tia Tá certo A água Por exemplo Pode passar O estado líquido Para o Sólido O gelo Quando Congelada Congelada É para o gasoso O valor de água Quando É Aquecida O que é que isso Quer dizer? Isso quer dizer Que a gente pode pegar Alguma matéria No estado Sólido E transformar No estado Líquido Como por exemplo A água A gente vai tomar Uma água Ela está no estado Líquido Mas se a gente Transformar Essa água Em gelo Ela estará No estado Sólido E se a gente Pegar uma água E colocar no fogo Né? Numa panela E depois no fogo Ela vai evaporar Se transformando Em gás Naquele vaporzinho Então meus amores Hoje a nossa aula Foi sobre isso Sobre o que é matéria Espero que vocês Tenham compreendido Alguém tem alguma dúvida? Se tiver Pode ligar o microfone E falar para a tia Tá? E lembrando que Meus amores Terá aula de inglês Depois de um intervalo Então eu quero A presença de todos Lá tá? Três e quarenta Ok? E a três e quarenta Né? Que voltou? Isso Três e quarenta A aula De ciências Tá?